Oi turminha do Cristo Rei, aqui é a Tia Lora, estou morrendo de saudade de vocês e hoje vim aqui para contar uma história. Mas como é que começa uma história mesmo? Deixa eu pensar... Já sei, era uma vez... Era uma vez, dois amigos, o seu José e o seu Mané. Os dois moravam no alto das montanhas, muito longe daqui. O seu José morava de um lado e o seu Mané morava de outro. Ele sentia muita falta um do outro. Por isso, um dia, o seu José resolveu visitar o seu Mané. Ele abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha e desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha. Toque, 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 toque. Toque, 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 toque. Acho que o seu Mané não está. Então, o seu José decidiu ir embora. Desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, chegou na sua casa, abriu a portinha, entrou na casinha e fechou a portinha. No outro dia, o seu Mané resolveu visitar o seu José. Ele abriu a portinha, saiu da casinha, fechou a portinha, desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha. Toque, 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 toque. Acho que o seu José não está. Então, o seu Mané resolveu ir embora. Desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a montanha, subiu a montanha, chegou na sua casa, abriu a portinha, entrou na casinha e fechou a portinha. Mas os dois estavam muito tristes, porque eles sentiam falta um do outro. Então, em um outro dia, os dois resolveram se visitar. Eles abriram a portinha, saíram da casinha, fecharam a portinha, desceram a montanha, subiram a montanha, desceram a montanha e se encontraram. Olá, senhor Mané! Olá, senhor José! Eles se abraçaram, conversaram, só que de repente veio uma chuva. Então, os dois decidiram ir embora. Deram tchau e desceram a montanha, subiram a montanha, desceram a montanha, chegaram na sua casinha, abriram a portinha, entraram na casinha e fecharam a portinha. E ficaram felizes, porque eles sabiam que mesmo morando longe, os dois estavam ali e que eles eram amigos. E os dois viveram felizes para sempre. Agora, vocês aí em casa, podem desenhar o seu Mané, o seu José, contar essa história e desenhar quem mais você quiser. Tchau, tchau! Beijos e até logo!